Música E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca me merece doar Você nunca soube, eu quero amar Música E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca me merece ser Especina, sobra de verdade Você é alguém que nunca soube, eu quero amar Música 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 Música